e fértil. Apresenta Expo Catalão dois mil e vinte e quatro. De vinte e seis de julho a quatro de agosto. A maior arena sertaneja de Goiás. Shows Luan Santana, Zé Neto e Cristiano, os Agro Boy, Teodoro e Sampaio e Guilherme Silva, Ana Castela, Lauana Prado e Regis Danese. Expo Catalão dois mil e vinte e quatro. A maior de Goiás. A roça não para. Realização Sindicato Rural de Catalão.